E aí galera, tudo beleza? Meu nome é Adriano Quirino, estou de volta aqui com mais um vídeo do Guia para Iniciantes de Clash of Clans. Hoje aqui a gente upou o nosso centro da vila para nível 4. Antes disso eu já tinha upado todas as construções para o nível máximo do nível 3 do centro da vila. Melhorei também as nossas tropas, elas estão todas no nível máximo. Agora é só melhorando o laboratório para o nível 2, para a gente conseguir upar mais as nossas tropas. Aí agora vou estar ensinando para vocês como que a gente edita aqui o layout da vila, onde vocês acham um layout bacana para estar colocando na vila de vocês. Vocês podem estar utilizando o site Clash of Clans Tools. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês darem uma olhadinha lá. Lá tem muitos layouts para vocês escolherem. E hoje eu vou fazer um aqui que eu escolhi, que eu achei bacana para o nosso centro da vila nível 4. Aí primeiro aqui a gente remove tudo. Aí vai ficar todas as nossas construções aqui embaixo. Fica bem melhor do que você editar o layout lá sem o editor. Vai dar muito trabalho. Aí com o editor de layout aqui você já deixa salvo, você pode salvar vários tipos de layout. Fazer um para farm, um para ataque, um para você, um para troféu e deixar salvo aqui e trocar eles facilmente. Antes só tinha, só era possível deixar salvo dois tipos de layout, da vila principal e da base da guerra. Agora para cada um é possível você deixar salvo três tipos de layout, facilitando aí bem mais a vida da gente. Então aqui eu vou editar a nossa vila principal. E ela já vai, eu já vou copiar esse layout para a base da guerra. Aí depois a gente só edita ela, a vila principal aqui. Eu vou deixar o castelo do clã para o lado de fora. Aqui a gente está farmando aí troféu, mas não tem uma defesa muito alta ainda para deixar o centro da vila aqui dentro dos muros, se a gente deixa o centro da vila aqui dentro dos muros, o que que vai acontecer? Eles vão destruir toda a nossa base e vai acabar saqueando o nosso recurso, vai roubar o nosso recurso também. Então você deixando a vila aqui do lado de fora, eles destroem só a nossa vila, só o centro da vila. E a gente ganha aí o escudo de 12 horas e a gente fica mais tranquilo. Então eu vou editar aqui o nosso centro da vila. Vou colocar o layout que eu escolhi. Pronto galera, terminei de editar a nossa vila. Escolhi aqui um layout aqui que eu achei bem bacana. A gente vai estar usando ele para o layout da guerra também, né? Então, o que que acontece aqui? Alguns pontos importantes. É sempre bom vocês deixarem a cabana do construtor sempre afastada aqui do centro da vila. O que que acontece? A pessoa vê aqui sua vila, vai atacar ela, acaba esquecendo de olhar o restante do mapa. E isso acaba atrapalhando, atrasando um pouco as tropas da pessoa que está atacando a sua vila aí. A pessoa ataca todas as tropas aqui. Aí até as tropas se deslocarem de um lado para o outro do mapa, acaba acabando o tempo aí e ele não consegue dar 100% na sua vila. E quando vocês forem montar o layout, é bom sempre dar uma afastada nas suas construções. Que evita de quando alguém for te atacar, estar colocando as tropas muito perto dos muros. E fazendo com que ela ganhe tempo, né? Você colocando aqui as construções bem distante uma da outra. O que que acontece? É... Evita que o jogador consiga colocar as tropas bem próximo ao muro. Isso acaba te ajudando aí na hora da defesa. E enquanto a layout, vai depender muito do gosto de cada um. Eu prefiro deixar aqui perto do centro da vila, o depósito de ouro, né? E o depósito de elixir. Para estar protegendo aí os recursos, né? Para o pessoal não roubar muito. Eu não consigo... Eu não gosto de deixar eles do lado de fora. É... Dessa forma aqui, tá do jeito que eu gosto. Aí vai de cada um, né? Se você achar um... Um layout mais apropriado aí para o seu gosto. É... Outra coisa, né? É... Aqui tem a base da guerra. Eu vou copiar esse layout. Eu vou utilizar ele aqui na base da guerra. E vou editar o nosso layout. E vou colocar o centro da vila do lado de fora. Porque... Na nossa vila principal, no nosso layout principal, ainda não é interessante deixar o centro da vila do lado de dentro. Eu vou deixar ele do lado de fora. E vou colocar aqui do lado de dentro. Vou colocar uma... Mina de ouro, não. Vou colocar o nosso castelo do clã. E aqui dentro eu vou colocar a mina de ouro. Pronto. Vou deixar dessa forma a nossa vila principal. Pronto. Agora a gente tem dois tipos de vila. De base da guerra. E a vila principal. E é isso aí, galera. É... No próximo vídeo eu vou estar falando sobre... A guerra de clã, né? Ainda está rolando uma guerra. Na hora que for começar uma nova. Aí eu vou criar um vídeo novo para estar falando especificamente sobre... É... Clã e a guerra de clã também. Valeu, galera. Se curtiu. Dá um joinha aí. E favorita o vídeo. E se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.